Olá pessoal, seja bem-vindo! Se inscreva no meu canal, deixe seus likes, comentários e fique à vontade para compartilhar. O vídeo de hoje tem o objetivo de fazer uma campanha Fora Bolsonaro. Convém destacar que eu não tenho nenhuma ideologia partidária. Meu comprometimento é com o Brasil. Campanha! Chega! O Brasil está cansado de sofrer. Fora Bolsonaro! Vamos valorizar a educação que é a base de um país próspero. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos buscar a valorização do professor que é a ferramenta propulsora dos novos saberes. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos reconhecer o papel do historiador que faz a sociedade analisar, refletir e criticar, construindo assim uma nação de meios pensantes. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos preservar os nossos recursos naturais e as tribos indígenas. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos dizer não ao autoritarismo e ao egocentrismo. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos refudiar as práticas de preconceitos e exclusão social. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos dizer não à política perversa do neoliberalismo presente no Brasil. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos lutar pelo fim da conceitação de capitais e as desigualdades sociais. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos dizer não à violência e propagar a paz. Chega! Fora Bolsonaro! Queremos empregos e uma qualidade de vida digna para mantermos o nosso bem-estar social. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos valorizar o potencial das mulheres concedendo os mesmos direitos que os homens têm a partir do reconhecimento e remuneração equivalente a ambos. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos dizer fora a política de doutrinação fantástica que vem alienando o indivíduo. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos refudiar o gabinete do mal que vem disseminando a indústria dos fake news. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos romper com a elite familiar que articula e organiza a máquina da corrupção. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos dizer não aos atos de minimização da pandemia do coronavírus que o governo vem provocando e colocando a vida humana em risco. Demonstrando assim sua indiferença pela vida humana. Chega! Fora Bolsonaro! Vamos construir nossa identidade nacional centrada nos princípios de união, respeito, empatia, reciprocidade, coletividade e, acima de tudo, muito amor à vida e a todos. Chega! Fora Bolsonaro! Chega! 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 Chega!